Oi gente, tudo bem? Estou eu aqui novamente, o Dr. Gustavo, com mais um recadinho bacana para vocês. Na verdade, hoje quero falar sobre um assunto importantíssimo. É um mês muito bacana na história da Oralcim. 15 anos, gente! É isso aí! Não são dois, não são cinco. Oralcim, 15 anos de história completando nesse mês de fevereiro. Porque são milhares e milhares de pessoas que tiveram seus sonhos realizados nesses 15 anos. Foram centenas de milhares de implantes colocados todo nesse tempo, que é um prazer para mim dizer. Hoje eu faço parte da família Oralcim. Pessoal, só a rede de clínicas com 15 anos, mais de 150 unidades espalhadas pelo Brasil, vai conseguir devolver o tão sonhado sorriso fixo para você. Quer saber como? Mês de aniversário, o presente é seu. Deixa aqui abaixo nos comentários o seu telefone. Minha equipe vai entrar em contato e ligar para você e agendar a sua avaliação. Esperamos todos aqui para a gente cantar um parabéns a todo mundo junto e você realizando o seu sonho. Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima!